não aparece para monetizar seja fez todos os requisitos e infelizmente não aparece o botão para você se inscrever na monetização que você deve fazer que você não está vendo a opção de se inscrever no programa de parceria do youtube o ips tom pp pode ser por alguns motivos primeiro seu canal não atende aos requisitos ter pelo menos mil inscritos no canal abaixo de mil inscritos seu canal não faz parte do programa de parceria segundo tempo de exibição ter pelo menos quatro mil horas de exibição pública nos últimos 12 meses dentro de um ano você precisa ter quatro mil horas abaixo dessa numeração não é permitido a inscrição no programa de parceria dentro do youtube conteúdo seguir as políticas de monetização do youtube e não ter aviso de violações das diretrizes da comunidade lembrando que as políticas de monetização vocês precisam seguir tá e o conteúdo precisa ser original seu você criar o conteúdo segundo sua conta do google não está configurada corretamente conta do adsense você precisa ter uma conta do adsense vinculada ao seu canal do youtube crie uma conta lá no google adsense aqui no google adsense fazer login coloque meio sem vincula este adsense a sua conta do youtube verificação em duas etapas a verificação em duas etapas deve estar ativa na sua conta do google ou através desse print mesmo já tem uma noção ó que da thumbnail verificação em duas etapas está informando aqui que precisa ativar basta clicar nisso aqui ó ativar que ele ficar verde zinho e assim aparecer a o botão para você se inscrever no programa de parceria o seu canal está em revisão se você atende aos requisitos e já se inscreveu no youtube no ipp seu canal está em revisão a revisão pode levar algumas semanas não existe um prazo determinado para que eles revisem essa informação mas assim que eles terminarem a revisão ele vai ser liberado para monetização e você pode fazer verifique se você atende aos requisitos acesse o youtube studio e clique em monetização para ver se você atende aos requisitos o bem então em um dos meus canais e aqui no em um dos meus canais do lado esquerdo em monetização clique sobre e aqui vai aparecer ó faça a sua inscrição se aqui não aparecer o botão em azul não é hora ainda de monetizar nesse caso aqui ele não atende a a questão de monetização não atingir os requisitos que no caso aqui é 500 e já atingiu os três vídeos postados nos últimos 90 dias e ainda faltam as três mil horas nos 365 dias e em shorts seria 3 mil views né em 90 dias lembrando que nessas duas opções aqui é uma delas que precisa ser preenchida depois a gente pode fazer aqui a inscrição configura a sua conta do google vincule a conta do adsense e ativa verificação de duas etapas na conta do google como já havia mencionado anteriormente aguarde a revisão se for aprovado eles vão liberar aqui tem o suporte de ajuda deles você pode clicar aqui em ser direcionado para o suporte de ajuda programa de parcerias do youtube com todas as informações espero que eu tenha te ajudado tem dúvidas sobre algo use o campo de comentário do vídeo para tirar sua dúvida aqui tem o suporte de ajuda